Ae rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein, Marquinhos WF, o brabo de BH Mas esse é o Marquinhos WF, sucesso com a mulherada Vim o daço pra minha casa na intenção de madeirada Loirinha do olho azul, patricinha malcriada Joguei o canque na blanche só pra dar uma amenizada Tem um cortão na Jack Daniel só pra molhar as palavras O Brasil clima já esquentou, oh 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 Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Lá vai tá pão no popô, tá pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Patricinha malcriada se jogou na vida errada Veio atrás de uma loca pra tomar umas madeiradas O couro já tá comendo e os vizinhos no tormento O barraco balançando e a patricinha gemendo E o clima já esquentou, oh 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 Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Lá vai tá pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Patricinha malcriada se jogou na vida errada Veio atrás de uma loca pra tomar umas madeiradas O couro já tá comendo e os vizinhos no tormento O barraco balançando e a patricinha gemendo E o clima já esquentou, oh 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 Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Entre percos e viola de paredão a paredão Ele que barulha, ele que tá explodindo tudo Aê, esse é o DJ Bruno Marquinhos, Marquinhos WF O brabo de BH Marquinhos, Marquinhos WF Sucesso com mulherada